Mano, 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 meu Deus, colegas, que treta foi essa na madruga? Gil e Pocah quebraram o pau, colegas, se mataram, não, não se mataram porque eles estão vivos ainda, só joguei, Pocah continua dormindo, mas assim, ou Pocah, meu anjo de luz rosa, você podia voltar a dormir assim, porque era melhor quando você tava dormindo, colega, porque aí você acorda e só faz besteira, meu anjo. Mano, foi a treta desse Big Bode, a maior treta desse programa, protagonizada por Gil e Pocah. Gente, vocês não tem ideia, ontem, pra quem não viu o programa da Globo, teve o joguinho da Escórdia, aquele joguinho que o Thiago faz, né, pra realmente botar um contra o outro, plantar sementinha na cabeça deles, né, gente? Fala, ó, tem coisa acontecendo aqui e ali, e aí dá realmente, os ânimos ficam aflorados, né, gente, nesse jogo da Escórdia. E aí, galera, que o jogo da Escórdia de ontem era assim, monte seu pódio, você tinha que falar quem você queria na final, você era o primeiro colocado, óbvio, e você tinha que falar quem era o segundo colocado pra você e o terceiro colocado. Ou seja, só nisso, gente, já mostra suas preferências no jogo, quem você quer na final com você, né? E também tinha uma plaquinha quem não ganha, quem você acha que não ganha o BBB de jeito nenhum, e eles tinham que falar isso também, escolher uma pessoa que eles achavam que não ganhava o programa de jeito nenhum. E a Pocah e o Gil, gente, ele já tem uma rixa, ó, de muito tempo, não é de hoje, não é desse jogo da Escórdia que estourou, não, já vem acontecendo a Pocah voltando no Gil, o Gil voltando na Pocah, eles têm uma tretinha aí que nunca se acertam, né, gente? Já tiveram outras discussões, mas nunca perto da que teve ontem, gente. Eles já discutiram, assim, de brigar um pouquinho e tal, mas nada comparado ao que teve ontem, mas a gente percebe que ali o santo não bate realmente, um não bate com o outro, não tem jeito, né? E o Gil, gente, na hora de levantar a plaquinha, de falar quem que ele não vê na final, quem que ele acha que não ganha o BBB, ele falou da Pocah, gente. Acho que Pocah não curtiu muito, né, gente? Gerou, mas o joguinho é pra isso, é pra gerar esse probleminha entre eles, né? É pra isso que tem o joguinho. Inclusive, não foi só eles, não, gente. A Lumena colocou a Carla Dias como não tem chance de ganhar o programa, ela não ganha. E a forma que a Lumena falou da Carla, colegas, chamou ela de medíocre. Falou que ela é medíocre e que ela não vai ganhar o programa. Eu conto ou vocês contam? É mais fácil você não ganhar, Lumena, meu anjo de luz rosa. Mas eu fico chocada com a Lumena, gente, como ela defende as causas, as mulheres, não sei o quê, mas ela agride outra mulher, ela vai e ofende outra mulher, chama outra mulher de medíocre. É aquilo, né, gente? Fala, faz o que eu falo, mas não faça o quê... Eu não sei qual é o ditado, mas tudo bem, nós. Mas é o tipo de pessoa que fala, que tem um discurso, mas que na prática, na hora de agir, age completamente diferente. Porque a Lumena humilha a mulher, a Lumena apoia outra mulher pra baixo, a Lumena ofende outra mulher. É muito triste, né, gente? Tanto que a Carninha chorou depois. Ela conversou muito com o Arthur, né? E o Arthur concordou com ela nessa questão da Lumena. Eu acho que, gente, hoje tem o paredão, né? Nego Di vai vazar com as forças, vai vazar com tudo, colegas. E eu acho que o Arthur talvez comece a se ligar mais. Ele tá se ligando um pouco, gente. Não com relação a Carol, ele ainda adora a Carol e tudo mais. Mas com relação a Lumena, o que a Lumena fez com a Carla, ele deu uma ligada mesmo. E eu acho que com a saída do Nego Di, ele vai dar uma ligada melhor. Ainda tenho esperanças em Arthur. Mas, gente, assim, foi surreal a atitude da Lumena com a Carla. Uma outra coisa que aconteceu no joguinho também foi a Thaís. Thaís chorou muito depois do joguinho, porque ela não foi escolhida por ninguém pra ser a que vai ganhar, a que tá na final e tal. Ou seja, a Thaís não é preferida de ninguém. Todo mundo escolheu outras pessoas que queriam na final com ela, né, ou com ele, mas não escolhia a Thaís. Só há pouco escolheu a Thaís, meio que por, pô, tadinha, ninguém escolheu ela, sabe? Então ela chorou muito. Ela falou que ela percebe que ninguém tem ela como prioridade no jogo. Então ela ficou bastante triste também. Mas o centro, realmente, de tudo foi a briga de Gil e Pocah. Mas, gente, foi uma briga com direito a dedo na cara, com direito a gritaria. Foi lá fora, na parte externa da casa. E, cara, todo mundo tentando segurar os dois. A Pocah mandou o Gil se pra aquele lugar, o Gil xingando ela, gritando, 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 falando que ele não ia deixar de ser ele, que esse era ele, que ele não se vendia, que a mãe dele deu a educação, que a mãe dele deu tudo pra ele, que ele veio de baixo e ele não deixava a fama subir na cabeça. A Pocah, mas eu também, eu trabalho, eu ralo, eu vim do lado e não sei o que. Gente, mas foi uma gritaria. O vídeo, inclusive, porque eu não posso passar aqui pra vocês, vocês sabem que eu não posso passar material da Globo, senão a Globo caga na minha cabeça, gente. O YouTube não permite esse tipo de conteúdo, mas o vídeo completo da Brigadeira está no meu Instagram, no arroba Dripaz. Então, se você não me segue no Insta ainda, colegas, segue lá, arroba Dripaz, porque tudo que eu não posto aqui, eu acabo postando lá, né, os vídeos que eu não posso postar aqui, eu acabo postando lá. Então, sigam lá, vocês vão ver a gritaria. A gente me deu até dor de cabeça, confesso pra vocês, porque foi uma gritaria e o povo tentando segurar eles, o Nego Di segurando a Pocah, e a Camila segurando o Gil, e a Sara e Juliette segurando o Gil. Gente, sério, foi a maior briga desse BBB, mas também foi uma das maiores brigas de todas as edições, porque olha, foi uma gritaria, colegas. E depois dessa gritaria, o Gil caiu no choro também, começou a chorar muito, e foi consolado pelas nossas duas ícones, Sara e Juliette. Foram lá, abraçaram ele. Inclusive, gente, o Gil quis desistir do programa, ele falou que não aguentava mais, que ele queria a mãe dele, que ele não aguentava mais ficar ali, que ele queria ir embora. E aí, Sara e Juliette, musas incríveis, maravilhosas, que não deixaram o Gil desistir do programa, consolaram, pediram pra ele respirar fundo, falaram que tava tudo bem. Foi muito lindo de ver. Inclusive, eu até postei lá no Arroba Dripá, gente, que esse é o meu trio da final. É Sara, Juliette e Gil. Ainda não sei a ordem, gente, não sei ainda quem eu queria que ficasse em primeiro, segundo e terceiro. Acho que tem muito jogo pra rolar, então eu prefiro esperar pra ver quem que vai, né, sei lá, se mostrando mais e conquistando mais a gente. Mas esse é o meu trio da final, gente. Sara, Juliette e Gil. E eu botaria aí um quarto lugar pra Carla Dias, pra nós se inchar lá, porque eu gosto muito dela também. Então eu acho que esse quarteto seria aí o meu quarteto da final. Mas, gente, nossa, o Gil chorou tanto, tadinho. Eu fiquei muito mal de ver ele chorando. Ô, galera, já dá joinha nesse vídeo. Eu sempre esqueço de pedir joinha, colegas. Dá muito like, eu atualizo vocês de tudo que tá acontecendo no Big Body. Então dá muito like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal. Eu atualizo vocês de tudo dos realities e também do mundo dos famosos. Então já se inscreve e ativa o sininho, que a qualquer momento eu mando vídeo pro YouTube. Eu mando 3, 4, 5 vídeos por dia e aí você recebe todos os vídeos. Então ativa as notificações. E uma outra coisa do joguinho, gente, que chamou muita atenção foi Sara. Sarão foi o quê? A mais rejeitada, 4 pessoas falaram que Sarão não tem a menor chance de ganhar o Big Body, gente. Que ela não vai ganhar. Eu conto ou vocês contam? Galera, eles estão crentes que Sara vai sair hoje no paredão. Eles estão crentes que ela não ganha esse programa. Gente, cara, como eles não têm visão de nada, né? É surreal como eles não conseguem enxergar as coisas. Mas Sarão vai ficar hoje sim, gente. Negudi vai vazar. E eu acho que isso também vai ser uma grande resposta pra eles. Quero ver eles continuarem falando que Sarão não ganha o BBB. Só quero ver. E uma outra coisa muito chocante, gente, é que Karol Conká é querida na casa. Porque ela ficou em 6 pódios. 6 pessoas falaram que querem ver Karol Conká na final. Ela foi a recordista, gente. Então olha como eles não enxergam realmente o que tá acontecendo. Lá dentro da casa, Karol Conká é amada. Mal sabem que aqui fora a cobra tá odiada. Só joguei. O que vocês acharam de tudo isso? Vocês estão do lado de quem nessa treta? Vocês são Tim Gil, Tim Pocah. Comenta aqui embaixo, colega. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, amo muito, muito, muito vocês e fui!